Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson e eu quero hoje fazer um bate-papo aqui com você sobre memorização, técnicas de memorização. Por quê? Porque a gente vê aí na internet, na televisão, já vi em vários lugares, aquelas pessoas que memorizam tudo, os gênios da memorização. Não vou dizer nem gênios, porque eles se propõem depois a ensinar as próprias técnicas que eles utilizam. Então, você vê na internet a pessoa memorizando, sei quantos números, sei quantos objetos, e você acha, ao olhar isso, eu também achava, que, poxa, se o cara consegue memorizar essa quantidade de conteúdos, de números, de objetos aleatórios, que não fazem sentido nenhum, Então, imagine, imagine que não vai conseguir memorizar qualquer livro, qualquer coisa e passar em qualquer concurso. Então, a gente pensa a memória ou o aprendizado como algo no seguinte sentido, que nós vamos armazenar muitas informações dentro da nossa cabeça. E todas as nossas estratégias voltadas a isso, são voltadas para isso, são voltadas para, tipo, vamos armazenar mais, vamos armazenar mais e não esquecer, armazenar e não esquecer. E aí você fica nessa estratégia, nessa estratégia de armazenar informações isoladamente. Isso é uma memorização, uma memorização que não é boa para você, não dá resultado. E eu vou voltar no caso dos gênios da memorização que eu falei no começo. Eu nunca fui mais em memorizar tudo, muito pelo contrário, e passei em todos os concursos que eu quis. E eu vou dizer para você porque você não precisa disso. Você não precisa de uma técnica memorabolante de memorização. Você precisa de técnicas de memorização, sim, mas que façam sentido dentro de um contexto de aprendizado. E eu vou explicar isso para você agora. Eu acabei de dizer que essa memorização de blocos de informações, que você quer armazenar essas informações como se fossem umas gavetas. Eu vou guardar aqui a informação, aqui eu vou guardar outra, vou guardar outra. Você acha que isso dá certo. Mas não dá. Não dá. Porque existe uma diferença muito grande entre memorização e aprendizado. E o aprendizado em si. A memorização pode até fazer parte do aprendizado. Mas a memorização por si só, talvez você não aprenda. E a memorização, ela envolve conexão entre essas informações. Você precisa ter conexão entre as informações. E quando você não faz essa conexão, é muito difícil ter aprendizado. Muito difícil ter aprendizado. E as nossas estratégias, como eu disse, são sempre voltadas nesse tipo de armazenamento. Por isso que a gente fica, muitas vezes, estuda, grifa um livro, até faz um resumo, e só pensa em reler, 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 reestudar, 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 reestudar. Por quê? Porque você quer botar aquela informação lá para dentro. Você não está pensando necessariamente em fazer conexões. Você não está pensando em compreensão necessariamente. Você não está preocupado em como aquilo tudo vai se conectar. E quando você pensa na conexão de todas as informações que você estuda, então você está estudando, sei lá, Direito Constitucional. E aí você começa a fazer a relação dos temáticos de Direito Constitucional. E aí você começa a fazer a relação de como o Direito Constitucional fundamenta Direito Administrativo, por exemplo. E assim por diante. Aí você está partindo para um caminho de aprendizado. Você está partindo para um caminho de aprendizado. porque cada peça, cada pedaço de informação, ela se torna um gatilho para outra peça de informação. E quando elas vão se relacionando e você vai correlacionando essas informações, uma vira gatilho da outra. Uma vira uma peça-chave para você lembrar de outra. E assim por diante. Porque faz sentido. Porque as coisas que você estudou, você compreendeu e faz sentido. Então, muita gente não faz isso. Muita gente não faz isso. E como não faz isso, se preocupa apenas em memorizar. E fica impressionado com esses caras da internet que participam de programas de TV e memorizam tudo. Tem muitos aí, né? Que você já deve ter visto. Agora, aquilo não é aprender. Até porque são várias informações desconectas. Espanta. Causa uma impressão incrível. Mas eu pergunto para você. Que utilidade tem você armazenar números aleatórios? Que utilidade tem você armazenar um monte de informações de objetos aleatórios? O que você quer, realmente, é pegar a informação que você lê no livro e ter a capacidade de aplicar aquela informação na prova. Ou seja, acertar questões. E esse tipo de técnica, isoladamente, como te promovem, como te propagam, ou até aquele mapa mental pronto que vai ser a solução, não vai ser a solução, infelizmente. Esse tipo de capacidade não vai dar essa resposta. A literatura, inclusive, diz o seguinte. Olha, a maioria dessas técnicas de memorização são baseadas em ancoragens muito superficiais. É tanto que, se eu perguntar uma semana depois a mesma sequência, eles não vão saber dizer. Então, assim. Gesso, como é que eu devo pensar a memorização e técnicas de memorização para que dê resultado para mim? Passo número 1. Você precisa entender a informação. Você precisa entender o que você leu. Passo número 2. Você precisa ser capaz de explicar para alguém o que você entendeu. Passo número 3. Você precisa ser capaz de pegar aquela informação e resumir e fazer um resumo com suas próprias palavras. Passo número 4. Você precisa ser capaz de responder as questões com a informação que você tem. Você precisa conseguir aplicar essa informação. E talvez você não consiga de primeira. Talvez você erre as questões. Aliás, é muito provável que você erre as questões. E você vai começar a refletir sobre essas informações. Você vai fazer preencher lacunas. Olha, eu errei por quê? Por que eu errei esse item? Por que está errado? Aí você melhora o seu resumo. E aí você vai fazendo um ciclo de conexão de informações que vai te dar o aprendizado para aquela finalidade que você quer. Que é acertar questões. E esse aprendizado vai juntando informações novas com informações antigas. Uma vai sendo gatilho para a outra e vai te dando os resultados que você quer. Então veja, toda vez que você pensar em técnica de memorização, você precisa pensar em técnica de memorização relacionada a esse tipo de aprendizado. Toda técnica de memorização que for solta, perdida, tipo, está aqui, olha, aplique aqui que você memoriza, você até memoriza. Você até memoriza aquela informação solta fora de contexto. Mas isso não te dará habilidade para acertar questões. Gostou do que eu disse? Achou legal? Deixe um comentário aqui embaixo. Me diga o que é que você achou. Diga se você já tentou utilizar memorização, técnica de memorização, e não funcionava para você, porque era assim, feito dessa forma, solta, sem entender o contexto do concurso e o contexto dos seus objetivos de estudo. Deixe um comentário então aqui. Comente, diga a sua opinião sobre isso. Fale a sua experiência em relação à memorização, que eu estou aqui para te ajudar. Então eu vou também responder aqui seus comentários, tá bom? Se você está vendo esse vídeo pelo Instagram, me siga. Se não me segue, me siga. Deixe seu comentário, como eu já falei. E se você está vendo pelo YouTube, se inscreva aqui no canal do YouTube, porque eu sempre estou soltando vídeos novos para te ajudar a chegar no seu objetivo, que é ser aprovado em concurso público, tá? Ser aprovado em concurso público. Grande abraço e até o próximo.